Entrega de pedidos no AliExpress aí na tua casa em 12 dias. Pois é, galera, se você compra muito no AliExpress, você sabe que as entregas do AliExpress nos últimos meses têm sido cada vez mais rápida, né? E quando eu falo rápida, galera, não são 3 dias na tua casa, 2 dias, porque são entregas no Brasil. A gente tá falando de um site em que quase todos os seus produtos vêm da China, né? Então, 12 dias pra chegar na tua casa é um tempo muito bom. E por que isso tá acontecendo de um tempo pra cá? E quando eu falo 12 dias, galera, não é que são exatos 12 dias, por favor, né? Isso é uma média, né? Pode demorar um pouquinho mais, 15, 18 dias, pode ser até um pouco menos, 10. Eu mesmo já recebi produtos em 9 dias do AliExpress. Então, isso é só uma média, então não assume isso como um valor absoluto, não. Pois é, de 2019 pra cá, desde que aconteceu um acordo entre o Brasil e a China, não é somente os Correios que vão ficar responsável por fazer o translado das mercadorias que vêm da China, pra cá, né? Agora, outras empresas também podem estar fazendo isso. Fora isso, um dos pontos cruciais é que o AliExpress agora tem os próprios aviões. Cara, tu tem noção do que é isso? Eles têm os próprios aviões pra poder fazer entrega pra vários países. Pô, com isso as entregas ficam muito mais rápidas. E se você compra muito no AliExpress, você deve ter percebido que a maioria dos fretes que ele disponibiliza pra você é o AliExpress Standard Shipping, que é um meio de envio padrão que o AliExpress usa pra entregar os seus produtos, que com certeza faz uso desses aviões deles, né? E quem fazia compra antigamente usando o ePacket, que era um serviço de envio que entregava rápido, com 20, 25 dias, né? E não tinha cobrança de despacho postal, agora tá muito lá atrás em relação ao AliExpress Standard Shipping, porque ele entrega muito mais rápido por causa de todas essas facilidades. Então vale muito mais a pena na hora de você escolher o frete no AliExpress, escolher pelo AliExpress Standard Shipping. Fora que na maioria das vezes não tem cobrança de despacho postal, pelo menos nas últimas compras que eu tenho feito, não tem tido nenhum tipo de cobrança desse tipo. Então se você tá procurando por preços bons, entrega rápida, segura e sem cobrança de taxa de despacho postal, o AliExpress é uma das melhores opções que você tem. E na minha opinião, muito melhor do que Shopee, mas isso é conteúdo pra um outro vídeo. Bom galera, o vídeo de hoje era simplesmente pra isso, pra falar pra vocês que essa entrega tá muito mais rápida do AliExpress. Então se você gosta de produtos baratos, vai lá galera, vale muito a pena. Entra no AliExpress, tem uma variedade incrível de produtos e com esses fretes que na maioria das vezes são gratuitos também. Boa parte dos produtos tem frete gratuito. Obviamente depende muito do produto que você vai comprar, mas produtos pequenos, como pequenos eletrônicos, camisas, acessórios, a entrega na maioria das vezes é gratuita e com esse tipo de frete. Bom galera, se você gostou desse vídeo, já vou pedindo pra você, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha pra galera. E para os seus amigos, meu nome é Diego, esse é o It's Money, o canal de notícias e dicas pra você. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu galera! Um grande abraço e até o próximo vídeo.